Grande Robi Nelson para os ítimos. Ei, 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 ei. Robson Nunes, um prazer estar aqui com essa fera. Você está fera, bicho? É, bicho. Puta vida! E você é o cara que faz cinema, né, cara? E é foda fazer cinema. Pois é, cara. Não é fácil, senão qualquer um fazia, né, cara? Não, é difícil. Você sabe que no meu solo eu falo muito puxa sardinha para o cinema nacional, porque, por exemplo, você pega o Carandiru, que é um filme que muita gente viu que eu fiz, o teste do Carandiru durou três meses, cara. Porra, qualquer trabalho você vai... Pois é, qualquer trabalho você vai, faz o teste, faz uma entrevista, o teste, eu passo ou não passo. Carandiru três meses sendo testado, pelo menos duas vezes por semana, né? E demorou mais tempo o teste do que o filme para ser rodado. É muito louco isso, mas é verdade. Tanto que quando eu passei, eu liguei para uma amiga minha, Fernanda, de Florianópolis. Falei, Fê, passei, estou no filme. Falei, não acredito. Mãe, o Rob está no Carandiru. Ela falou, sabia. Sabia. Nunca me enganou esse aí. Mas companhia. E assim, eu estou muito orgulhoso que em 18 de janeiro, na Europa, em Portugal, vai ser lançado o meu primeiro longa internacional. Eu fui agraciado no final do ano aí, indicação do Babu, que fez o Tim Maia comigo. Ele me indicou para um personagem e aí os caras me aprovaram assim por uma selfie que eu mandei, sabe? Você está brincando? É, aí... Um pouco mais fácil que o Carandiru, digamos assim. Um pouquinho, né? Um pouquinho mais. É, o Carandiru, cara, para quem não lembra do Carandiru, o Robson é aquele menino que na hora da assassina ele finge de morto. Exato. Estou pelo menos uns 20 quilos menor. Cara, você fez malhação, né? Legal falar disso. Eu fiz malhação. Faz parte do teu texto de stand-up. Tem muita coisa que você conta a tua história através dos teus textos de stand-up. Eu acho muito legal isso. Você sabe que esses dias eu ouvi uma expressão que eu não conhecia da galera nova. O cara começou a falar lá. Fala lá, esse aí é o texto currículo. Aí eu parei e falei, caramba, o meu é isso aí. Não, que você vai falando dos trabalhos que já fez. Caramba, essa foto nem eu lembrava, mano. Olha só. Olha só, o que que é isso? Eu, Priscila Fantin, Fernanda Souza, essa atriz que eu não lembro o nome, mas é uma querida. Não, é engraçado, cara. Até hoje tem gente que fala, ô, você é lá da Malhação, né? E aí? Parou? Saiu? Eu falei, pô, eu saí, cara, há 17 anos. 16. Há 16 anos eu saí. Robson, aí, cara, entre o Carandiru e o Tim Maia, que foi uma coisa que eu acho que foi uma... Eu acho que foi um baita emblemada pra tua carreira, essa coisa do Tim Maia. Foram quantos filmes, assim, cara? Você fez... É, então, eu tava contabilizando até o... No Domestika você era bem molequinho, cara. É, 17 anos. Tinha 17 anos. Foi antes de Malhação. Aham. Um pouquinho antes de Malhação, acho que um ano antes. E já fazia um personagem marrendo. Ah, pô, malaco total. O que foi? Aí, meu truco. Dei cinco contos aí, meu. Peraí, peraí. Tá bombando o meu truco. Aí, Jair. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta delicada. Não sei se pode falar isso aqui agora, mas agora já é tipo assim. Quando foi passado na televisão, teve uma mixagem ali, né, cara? Não foi exatamente o que o diretor queria que fosse na Globo. É, o que aconteceu foi o seguinte. A Globo pegou e dividiu em dois capítulos, né? Um passou no dia... Não sei se no dia 31, o outro no dia 1 ou 1 e 2. Aham. Que era no Réveillon, né? Que não era a mesma versão que a gente ia ver no cinema. Não. O que que eles fizeram? Eles fizeram um especial. Eles chamaram de especial do Tim Maia. E aí eles pegaram o Babu, fizeram, gravaram umas cenas pra emendar no filme, pra costurar de alguma maneira ali e aí também pegaram algumas entrevistas que eu tinha feito especial do Tim Maia lá atrás, em 2010, que era o Roberto falando, os amigos, né? Uma parte mais jornalística, né? Que era do Por Toda a Minha Vida. E aí eles pegaram essas entrevistas, pegaram o filme, fizeram algumas cenas a mais... Você foi gravar em quantos Estados Unidos que você foi gravar mesmo? Eu fui... A gente rodou em Nova Iorque. Nova Iorque. E em New Jersey, se eu não me engano. O Tim Maia foi malaco em Nova Iorque, né? Malaco pra caramba. Não, ele foi deportado por isso, né? Cara, é muito louco. E aí o que acontece? Não, numa época que ninguém ia pros Estados Unidos. Brasileiros, às vezes... Imagina, não. Digo mais, ele chegou lá com 12 dólares no bolso, cara. É muito louco esse time. Não, é muito louco. E o cara chegou lá, a mulher que ele foi atrás, que nem sabia que ele ia pra lá, o filho fazia aniversário no mesmo dia, quer dizer, além de tudo, um rabo desse tamanho, né? Nascido pra lua. Mas enfim, só pra resumir lá o lance da Globo. E aí eles fizeram essa edição e tiraram, por exemplo, eles tiraram uma parte do filme que o Tim Maia procura o Roberto e o Roberto não dá muita atenção, aí o produtor pega e ele fala, pô, dá um dinheiro aí pro Tim, o produtor pega e joga o dinheiro no chão, sabe? Isso, se eu não me engano, foi extraído da... Uma história que foi extraída da pesquisa do livro do Tim Maia. E aí isso gerou um mal-estar, assim. E quem escreveu foi Nelson Mota. Sim, mas esse trecho não tem no livro do Nelson Mota. Entendi. Esse trecho foi da pesquisa que eu acho que tá no livro do Fábio, inclusive. Ah, tem outro. É, tem. Eles pegaram lá, fizeram muita... Entendi. O estudo foi muito grande. E aí acharam que aquilo ali fosse pegar mal, não contaria a história direito e tiraram aquilo do filme. Só que quem viu o filme no cinema se revoltou, né, cara? Porque... Porra, como assim? É, então. Porque, assim, uma das cenas que o Babu gravou, ele falava assim, ah, porque eu... Aí o Roberto Carlos ajudou esse gordinho aqui. E aí, putz, aí foi foda, assim, porque o nego caiu de pau em cima. Não, que isso. E na real... Quando você posta uma coisa, o nego não gosta, você apaga. Aí é pior, né? Aí que ele faz o recibo, tipo, você fez cagada. Exato. E assim, na época todo mundo começou, não, que porra, que isso, que absurdo. E tal. A polêmica, na verdade, pro filme foi boa, que muita gente quis ver o filme na íntegra, né? Aham. Então, pro filme, na real, foi boa. Aí fala, pô, mas e aí, você acha que o Roberto foi escuro? Cara, de verdade, o que eu, o Robson, acho é que assim, primeiro, o Tim Maia, a gente, lógico que, ainda mais fazendo o filme do cara, você, o cara se torna nosso herói. Mas assim, analisando a parada, assim, friamente, eu acho que não teve, nem o Tim Maia ajudou o Roberto, nem o Roberto ajudou o Tim Maia. O que acontece é o seguinte, o Tim Maia voltou com uma bagagem de soul que não existia no Brasil, só ele tinha aquela bagagem. E ele acabou ajudando o Roberto Carlos com composições. Então, e o Roberto, ele até então, ele tava bombando, mas era o garoto dos olhos tristes, que chamavam ele. Ele queria mudar. Então, o Roberto queria mudar, procurou o Tim Maia. Eu acho que foi uma, um ajudou o outro. Foi uma troca. Um ajudou o outro. Entendeu? Porque assim, pro Tim Maia foi do caralho que ele ganhou grana como compositor. Ele fala pro Tim Maia, eu quero uma coisa mais animada. Exatamente. Aí o Tim Maia faz uma parada que faz, e daí no fim é ali que o Tim Maia bomba, né? Exatamente. Porque assim, foi uma virada na carreira do Roberto Carlos, e todo mundo queria saber quem tinha feito aquela música tão diferente. E aí é quando o Tim Maia aparece como compositor, e aí bomba, aí ele conhece o Nelson Mota, aí vai gravar com o Elis Regina, e aí é quando ele aparece, e aí, amigo, ninguém segura mais, né? Mas eu acho que é isso, não teve, não tem essa, ah, o Tim Maia, eles tinham as diferenças lá de adolescente, sabe? Que eles, que de fato ele ficou puto que o Roberto foi falar com o Imperial sozinho, blá, 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 mas... Você é, é. Robson Nunes, um prazer estar aqui com você, meu amigo. Ô, cara, eu que agradeço, Diogo. Sensacional. Eu que agradeço. E, cara, você, eu não vou saber falar quantos filmes que você fez, você sabe, de cabeça? Acho que 15. Caraca. Eu acho. Você coloca lá no Google, Robson Nunes movies, filmes... Inclusive tem um, esqueci de falar, olha só, é o Divórcio que tá no cinema agora, vai. Ah... Dia 21 no cinema, vai estranho. Se vocês gostaram da entrevista do meu amigo Robson Nunes, que eu sou muito fã, por favor, se inscrevam aqui no canal, dá um like, aciona o sininho, não tem o sininho pra acionar? Eu não manjo muito do YouTube. Que merda, hein? Sabia, não? A gente tem que pedir pra Nina e pra Morena ensinar, gente. Exatamente, esse é o canal, cara. Nossas filhas tem que ensinar, gente. Chegar, ô filho, como é que faz aqui? Deixa eu ver se você sabe. Mas, puta de ilusão, eu já sou avô, né? E daí o seguinte, dá um like se você gostou, obviamente. Se você não gostou, cala a porra, dá essa boca e fala pros amigos, pros inimigos, que é importante que as pessoas também se fodam. Com certeza. Com certeza. Então é isso. E esse é o nosso canal e acabamos aqui com o nosso Tim Maia. Não sei por que você se foi. Quanta saudade se eu senti. E de tristeza... É isso. É isso. É isso.